e olha aí gente que coisa mais linda isso é a natureza olha pra aí incrível gente quem aparece por aqui e eu só vi porque o meu cachorro ele foi em cima aí aí não Zeus Zeus não olha aí olha como ele fica aí é porque ele ainda me obedece olha aí olha como ele fica engraçado não Zeus não Zeus não Zeus não